O processo de gestação dos moinhos se deu mais ou menos em torno de uma década. Em 2007, a Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas criou o Prêmio Lego de Literatura. Eu vislumbrei nessa possibilidade a publicação do meu livro. Me inscrevi, fui agraciado com o prêmio e acredito que são ações como essa que possibilitam aqui no Estado a publicação de livros. De um modo geral, a recepção do livro foi positiva. Há quem o critique por uma certa heterogeneidade, pela multiplicidade de experiências amalgamadas num único livro. Mas eu creio que a proposta do livro é justamente essa. É não ser uma coisa unitária. É não ser linear. A primeira Maria era a quitandeira. Era a Maria das dores, a Maria dos fardos. E vivendo entre cardos da vida, jamais chegou a conhecer as flores. O pai de Maria, ela o perdeu numa briga de bar. A mãe, o câncer a levou. Sobrando-lhes as irmãs pequenas que Deus lhe deixou. Maria se fez mais forte que a vida. E tão moça ainda foi trabalhar. E mal brotava no céu, um raio de sol já se achava de pé. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Tem alguns livros na gaveta. O Azul como Rottweiler seria um diálogo com as vanguardas europeias. Com o surrealismo, com o cubismo, com o expressionismo alemão. Tem o Caos Totem, que é um grande poema dividido em dez cantos. Uma escrita fraturada, uma poesia surreal. Tem os sonetos de amor e Armagedon, que trata desse tema, que em todos os tempos sempre vai angustiar o homem. Tem também um livro de traduções de alguns poetas estrangeiros que nunca existiram. E, fora isso, eu tenho a produção de letras de música, que é um trabalho que eu faço paralelamente. Do meu contato com o mundo musical aqui em Alagoas, eu comecei a estabelecer realmente um diálogo com vários segmentos da música. O samba, o rock, a MPB. E, a partir daí, eu criei algumas músicas que hoje estão por aí circulando. Desse diálogo surgiu Bossa Atômica e Farsa, que é um trabalho em parceria com a banda Gato Zarolho. De beleza em culta, puta flor do meu verso, a puta flor tão bruta flor como desejo, quer ver verter nos cantos todos do universo. Eu acredito que haja necessidade de uma educação da sensibilidade. O homem, hoje em dia, ele está sendo educado para a produção. O ensino, ele deixou de se ocupar das grandes questões da alma. A funcionalidade é o que rege o nosso mundo. Mas eu creio que a poesia, ela tem o seu público leitor, fiel. Porque a poesia é justamente para aquelas pessoas que estão sempre abertas para a encantação, para o fundo das coisas. Não, nunca, jamais, em hipótese alguma, me digas eu te amo. Não, já disse que não. Também não espere de mim. Ah, por favor, não implores que eu te digas. Eu te amo. Já disse, não insistas. Não, que amar não cabe em um tão rélis recipiente. Que amar escapa a claridade fosca de frases tão vulgares. Que amar nem mesmo é coisa de se caber. De pelas em culta, a puta flor do meu verso, a puta flor tão bruta a flor como o desejo. Quer viver, ter nos cantos todos do universo. Num ar condicionante, alegria, fevereira. Bruta a cadência de prosódia batucada. Quero te engaixar, teu beijo em meu beijo. Bruta a cadência de prosódia batucada. Bruta a cadência de prosódia batucada. Bruta a cadência de prosódia batucada. Bruta a cadência de prosódia batucada.